Os integrantes da Calcinha Preta junto com seus músicos, que agora fazem cachê, estão todos em Recife para uma gravação especial, onde parece que ninguém estava autorizado a falar. Muito se questionou se a novidade era mais uma live inédita ou a gravação da continuação do devido a 25 anos, que ficou incompleto devido a forte chuva em Aracaju, Sergipe, no dia do evento. Porém, foi tudo descoberto. Segundo Cleverton Santos, marido de Paulinha Abelha, o grupo está em Recife gravando um programa especial da Globo e exclusivo para o Nordeste, que contará com Calcinha Preta e Limão com Mel. Vale lembrar que ontem outros artistas já gravaram, como o Tarcísio do Acordeon, o cantor Vitor Fernandes e o DJ Ives. Confira momentos dos bastidores da Calcinha Preta no evento. Estamos aqui fazendo algum enredo, não me pergunto o que é, que eu não posso falar. Mas só que eu tenho uma música, a gente vai contar com uma pessoa que é maravilhosa, viu? Vocês conhecem bem. Que é irmã de Patrícia, nossa Patrícia. Nina e Pati comprou 200 latas de talco pra jogar no meio da sala Nanã de Aquino, Nanda de Aquino. Fernanda, fala aí pra essa colmeia maravilhosa, que eu nunca tive a oportunidade de ver você aqui. Colmeia? Que abelha. Como não é mais? Eu amo. Minha gente, vamos seguir essa menina linda, irmã de Silvânia Aquino, muita gente já conhece. E ela tem um talento maravilhoso. As pessoas pensam que eu canto, ela que me ensina. Como é, Patrícia? Papagaio comemile, periquito, leva a fama. Porque é ela que me ensina a cantar. Ela é um sufejo de ó. Eu mesma. Eu amo. Vocês acham que a gente veio fazer o que aqui? Eu não posso dar nenhuma dica, minha gente. Uma vontade tão grande de contar pra vocês. A língua chega da volta assim, pra poder falar aí no telefone, mas eu não posso. O que é que vocês acham que a gente foi contar? Será que tem algum programa? O que será que tá acontecendo? O que será que tá acontecendo? O que será que tá acontecendo? Repare, minha gente. Bom dia, bom dia, bom dia. E a história sobre tubarão. Ah, tubarões, vai lá. Primeira coisa, o pessoal não sabe. Uma praia, quando você vê que não tem a Recife, né? Ela é propícia ter tubarão, porque ele pode vir do alto mar em busca de comida. Segunda dica, você vê um tubarão, que espero que você nunca veja, você fique quieto, porque se você se mover, ele acha que é um peixe, ó. Meu Deus do céu, o problema é ficar quieto. Dial, bom dia pra colmeia. Eita, tá com efeito. Maquiagem. Tá. Bom dia, meu povo. Bom dia, bom dia, pai. Eita, já te mostrei. Não posso. Mostrou lá, eu acho. Só um pedacinho. Só um pedacinho. Bom dia, meu povo. Bom dia. Bora, sem efeito. Dê aquele bom dia. Bom dia, bom dia. Eu amo. E Bel também, sem efeito. Bom dia. Bom dia, bom dia, nação, abelha. Daquele jeito. Mas é passado, bom dia. Bom dia. Eu amo. Amor, não posso filmar você. Eu não posso filmar. E a gente tem novidade. Bem, gente, daqui a pouquinho tem trabalho. Pois é, já meio que pronta. Quase tudo certinho, né? Feita pelo meu amigo Marcos Aguiar, que eu amo demais. Quero deixar todo o meu amor, todo o carinho a essa pessoa linda. Eu amo mais. Muito solista sempre. Meus amores, eu amo cuidar do meu corpo. Como eu falei, né? A banda vai estar fazendo uma participação aqui na Globo. E Recife, né? Vai ter limão com mel também. Vai fazer uma participação. É, uma grande maneira da Globo. Aí convidaram os cantores da banda para fazer uma participação aqui. Que vai ser muito interessante. Eu vou estar filmando algumas coisas pra vocês. E outra coisa. O vídeo que eu postei lá no vídeo. Falou, vai lá comentar. Comenta bastante. Porque ele tá muito bacana, velho. Tá o antes e o depois. É o meu novo visual. É o visual antigo e o meu novo visual. Então eu quero que vocês comentem bastante lá. Se vocês puderem me fazer um emojizinho. A letra por letra. Top. Qualquer coisa que vocês quiserem comentar lá. Podem comentar. Depois eu vou estar respondendo a todos vocês. E agradecer demais. Vocês mandaram um outro dedo. Gente, tá no ar a entrevista. Com o Daniel Djal, exclusivo aqui no Ceará Abelha. Com o nosso cantor master aqui. Aí, Djal. É isso aí, Léo. Obrigado pelo carinho. A toda a sua equipe. Valeu? A toda a galera que faz o Ceará Abelha. E dizer que vai ser demais. Confere aí, né, Djal. Se liga aí. Daqui a pouquinho. Música Música Obrigado.